Fala galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aqui começando mais um vídeo no canal E trazendo duas notícias relacionadas ao Coringão Vamos direto a elas A primeira notícia aí é referente a possível contratação de Fábio Santos Sim, o Fábio Santos aí que recentemente rescindiu seu contrato com o Atlético Mineiro Ao que tudo indica, ao longo desses próximos dias deve ser fechado o contrato aí com o lateral esquerdo Como todo mundo sabe, o Corinthians não vai renovar o contrato com o Sid Cray E por isso é muito provável que nos próximos dias já anuncie de forma definitiva o Fábio Santos Mas muitas pessoas até já saiu no site do All Sports É que a contratação é certa E os valores mensais chegariam em torno de 280 mil reais aí Pro lateral esquerdo tá no Corinthians Lembrando que o Fábio Santos aí foi campeão mundial, campeão da Libertadores E tem aí hoje 35 anos E outra notícia também é referente ao Jô que teve a lesão confirmada O Jô que vai ficar 10 dias fora do Corinthians Aproximadamente dois jogos aí contra o Flamengo E o próximo jogo contra, se eu não me engano, a equipe do Vasco da Gama Sim, é Vasco ou Internacional, não me engano, mas eu acho que é o Vasco São os dois próximos jogos do Corinthians aí que ele vai ficar de fora E a pergunta que não quer calar é qual o Fábio Santos vai estar voltando pro Corinthians Será que é aquele Fábio Santos multicampeão, aquele jogador osaço corintiano Ou o Fábio Santos que estava embaixo no Atlético Que não conseguiu manter aquele mesmo ritmo de sempre É a pergunta que tá na cabeça de todo o corintiano, é o que todo mundo quer saber Qual o jogador que vai estar voltando Qual o estado da forma física que ele tá no momento Qual que tá sua cabeça E vamos ver tudo isso aí ao longo do tempo Mais um grande reforço aí que vai disputar a vaga aí com o Lucas Piton Dependendo de como ele voltar, ele pode assumir a titularidade Mas se não voltar tão bem assim Vai ser mais como se criei um jogador que vai estar no banco E vai entrar ao longo da partida Pra disputar cada vez mais aí ao longo do tempo E outra notícia também referente ao jogo Como eu disse, já tá mais de 500 minutos sem fazer gol Nos últimos seis jogos teve três finalizações perigosas Tá numa fase bem complicada Recentemente sofreu a lesão contra o Atlético Paranaense Um jogo aí que foi a vitória do Corinthians Depois de algum tempo Na estreia do Wagner Mancini também Foi um momento ali de alívio Os jogadores deram a vida por essa vitória Foi um jogo significativo pro Corinthians É o que todo mundo espera que continue nesse ritmo Que continue desenvolvendo esse grande futebol Que o Corinthians possa sempre estar buscando aí vitórias E agora também com o Fábio Santos Na sua opinião, o Fábio Santos Vem pra acrescentar o Corinthians É só mais um Deixa nos comentários também se você tá gostando Dessa contratação do lateral esquerdo aí Que pode ajudar e muito o Coringão E você também pode ajudar muito Se inscrevendo no canal e deixando seu like Pois isso ajuda que o vídeo espalhe para mais pessoas E espalhe também informações verdadeiras sobre o Corinthians Eu também vou deixar o link aqui pra você Do nosso grupo no WhatsApp E o nosso grupo no Telegram Lá você fica por dentro de tudo que acontece no Timão E eu vou encerrando esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado Mais novidades vou trazendo ao longo dos dias aí pra você Valeu e até a próxima Não se esqueça Bye Corinthians Tchau Tchau